Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares ENEM e Concursos Públicos, continuando com a revisão para o ENEM 2022, mais uma videoaula da questão Matemática e suas tecnologias do ENEM 2021. Segundo dia, caderno amarelo, reaplicação. Então nós vamos resolver a questão número 142. Observe a numeração correspondente às demais versões do ENEM 2021, reaplicação. Caderno azul, questão 137, caderno cinza, questão 160 e caderno rosa, questão 168. Informando também que as provas para o ENEM 2022 estão marcadas e confirmadas para os dias 13 e 20 de novembro de 2022. Então, vamos para a resolução. A questão número 142. Uma moça estacionou seu carro na intersecção da rua 1 com a avenida A, que é exatamente esse ponto. Ela está hospedada em um hotel na rua 3, posicionado exatos 40 metros de distância da avenida A. A avenida A é esta avenida aqui, contados a partir da avenida A em direção à avenida B. No mapa está representado um plano cartesiano, cujo eixo das abcissas coincide com a avenida A e o das ordenadas com a rua 1, sendo a origem 00, o local onde se encontra estacionado o veículo. Os quarteirões formados pelos cruzamentos dessas rubias formam quadrados de lados 100 metros. A ordenada do ponto que representa a localização do hotel é... Então, nós temos o seguinte, nós temos aqui o plano cartesiano, os dois eixos aqui, a avenida A e a rua 1, isso aqui é abcissa, isso aqui é ordenada. O carro da moça está estacionado na origem do plano cartesiano. Então, a informação é que ela está hospedada num hotel no cruzamento da rua 3 e com a... Essa rua aqui, paralela à avenida A, a uma distância de 40 metros aqui da origem. Portanto, nós temos aqui, mais ou menos, como aqui está dizendo que cada quadrado é 100 metros, aqui nós temos menos 100, aqui vai ser exatamente menos 40. Esse ponto aqui é exatamente a intersecção da rua 3 com essa rua aqui, que é exatamente onde está o hotel da moça. Nós temos aqui, como o exercício está dizendo que a posição é 40 metros da avenida A, Então, aqui nós temos menos 40. Então, nós temos aqui, aqui no eixo das abcissas, aqui é 100, aqui é 200. Portanto, o hotel tem coordenadas exatamente 200 no eixo das abcissas e menos 40 no eixo das ordenadas. Como exercício, sua pergunta, a ordenada da posição do hotel é exatamente menos 40, que é exatamente a alternativa letra B. Aproveita, faça sua inscrição no meu canal, ative o sininho para receberem as notificações das demais videoaulas visando uma revisão para o Enem 2022, cujas datas estão marcadas para os dias 13 e 20 de novembro de 2022. Se você gostou dessa videoaula, dá um like, que é muito importante para o meu canal. E vocês que estão estudando para o Enem 2022 e também para outros vestibulares que deverão acontecer no segundo semestre de 2022, acessem a playlist Revisão Enem 2022. O link está na descrição da videoaula. Lá vocês encontrarão todas as questões do Enem 2021, aplicação e reaplicação, todas devidamente resolvidas e comentadas.